Então a deficiência do coenzima Q10 leva a um enrijecimento do músculo cardíaco, que leva a um aumento de adrenalina, que leva a um aumento da pressão arterial, que leva a hipertensão. Olha lá, é por causa desse remédio? Não, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. O coenzima Q10 é muito importante no cérebro, é muito importante no coração, é muito importante nos músculos. E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Você tem colocado as dicas do Dr. Laír em prática. Então, conte para a gente as melhorias que o Dr. Laír tem feito em sua vida. Ele indicando que a gente fizesse o uso do cloridrato de bitaína e da aloe vera, no caso. Eu comecei a fazer esse tratamento e melhorou assim, hoje eu não sinto mais nada. Ó, é o melhor que está tendo, Dr. Laír Ribeiro. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Eu estou no... O melhor que está tendo. A opção fundamental do coenzima Q10 no corpo, na mitocôndria, é transportar elétricos provenientes dos macronutrientes, glicose, ácido gráfico e aminoácido, de uma enzima, NADH desidrogenase, para outra, citrocomo BC1. O coenzima Q10 é muito importante no cérebro, é muito importante no coração, é muito importante nos músculos. Então, quem faz uso de estatina tem deficiência com o Q10, a parte cognitiva cai tremendamente, é um absurdo, é um pecado. A parte cardíaca, o cara não tem mais atividade, não anda mais nada, quase só falta andar de carrinho, porque não pode andar, porque dá falta de ar, dá cansaço e dá fibromialgia, dá lesão muscular, dá o diabo. Entendeu? Então, deficiência de Q10, como é que você consegue? Se faltar tirosina, faltar B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamina C, B5 é o ácido pantotênico, para quem não lembra. B9 é o ácido fólico, para quem não lembra. Envelhecimento, mais de 40 anos você começa a ter deficiência de coenzima Q10, estatinas, causa arritmias e insuficiência cardíaca congestiva, atividade física intensa, pessoas que fazem, abusam do corpo muito, correndo maratona, que nem louco, corre 10, 15 quilômetros por dia, tem deficiência de coenzima Q10, é um problema sério, porque tem que explicar para essas pessoas que ninguém é cavalo para ficar correndo que nem cavalo, você pode ter uma saúde espetacular, tudo certo, você tem que precisar ficar correndo absurdamente, consumindo coenzima Q10, essas pessoas atletas que fazem isso, deveriam estar consumindo altas doses de coenzima Q10, para compensar isso aí, porque senão envelhece mais cedo. Caso de hipertiroidismo consome coenzima Q10, caso de estresse. Coenzima Q10 aos 80 anos é menos que 50% do que era aos 20 anos. Envelhecimento cardíaco significa perda de coenzima Q10 e da habilidade de gerar ATP cardíaco. Usar coenzima Q10 em doenças cardíacas é como regar uma planta. A resposta é quase imediata. Quem falou isso não foi eu não. Foi o Dr. Peter Langjohn, que é um cardiologista do Texas, que já tratou mais de 10 mil pacientes com incidência cardíaca com coenzima Q10. Ele é referência mundial. E o que ele usa é o que você vai usar no seu consultório. Não está diferente não, porque é coenzima Q10. Ele é famosíssimo, no mundo inteiro. Porque ele foi o primeiro a usar rotineiramente e tirar pacientes de fila de transplante. Então a história é a seguinte, você lembra dos cowboys da vida daquele filme faroeste? Tinha um cara que chamava o Riding Shotgun. Era o cara que viajava, tinha o cara que cuidava da charrete, da carruagem. E esse cara aqui, o trabalho dele era proteger. Se aparecesse algum bandido para assaltar a carruagem, ele passava fogo. Geralmente eram caras de bons atiradores. Ele é chamado Riding Shotgun. Então o Riding Shotgun. Então eu tenho aqui a LDL. LDL, Deus fez ela, não tem nada de ruim. Se ela for oxidada, ela prejudica. E eu tenho aqui, quando ela é oxidada, ela faz a peroxidação lipídica. Que é uma LDL oxidada. O coenzima Q10, que é o Riding Shotgun da história, não deixa a LDL ser oxigenada. Então você tem um paciente com colesterol alto. Você está preocupado que está com colesterol alto, por razão que quer que seja. Ao invés de você ficar preocupado e ficar abaixando o colesterol, você está com o coenzima Q10. Porque você vai por um Riding Shotgun lá, que não vai deixar a LDL oxidada. Entenderam? Existe hoje o coenzima Q10 reduzido. Que se chama Ubiquinol. Que é o dobro da biodisponibilidade. Hipertensão é uma condição, não é uma doença. Nossa, eu sei que você aprendeu a tratar na faculdade como doença. É uma condição. Uma das causas dessa condição é a deficiência de coenzima Q10. Você dá coenzima Q10, a hipertensão vai embora, some. A principal causa de hipertensão que ninguém conhece a causa é a deficiência de magnésio no Brasil. A maioria dos seus pacientes, só com a reposição com magnésio, acaba a hipertensão. Hipertensão não é doença, é condição. Fibromialgia não é doença, é condição. E como fica o uso das estatinas? As estatinas causam hipertensão. Estão vendo como? Fácil, né? Então a deficiência do coenzima Q10 leva a um enrejecimento do músculo cardíaco, que leva a um aumento de adrenalina, que leva a um aumento da pressão arterial, que leva a hipertensão. Olha lá. Ou seja, quando eu dou estatina, eu baixo a coenzima Q10, olha o que eu estou causando no paciente. Hipertensão. Doutor, eu não era hipertenso, fiquei... É por causa desse remédio? Não, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. E se essa cardíaca congestiva ocorre em um coração com deficiência energética? Então aqui, eu tenho aqui a produção do colesterol, eu venho, dou uma estatina, eu bloqueio aqui o HMG com a redutase, aí eu bloqueio a produção do colesterol, mas antes de eu bloquear a produção do colesterol, eu bloqueiei a produção do coenzima Q10. Olha lá. Não deixe ninguém sair do seu consultório tomando estatina sem tomar coenzima Q10. O ideal é você tirar o estatina, mas você trabalha com cardiologistas, e eles vão falar mal de você. Você acrescenta coenzima Q10, pelo menos o paciente não vai sofrer. Entendeu? Drogas que deprimem o coenzima Q10. Todas as estatinas, olha aí. Beta bloqueador também. Você acha que é brincadeira? Tenha vontade, e tudo isso aí deprime. O amarelo aí, todas são estatinas. E o beta bloqueador, também faz mal. Coenzima Q10 deve ser administrada duas vezes ao dia, após o almoço e após o jantar. Por quê? Porque ele é um cromanol. Cromanol? O que é cromanol? O cromanol é um terpeno. Terpeno? O que é terpeno? Você não lembra dos carotenoides? Olha lá. Os cromanóis são quatro. Os tocoferóis, que é a vitamina E. Os tocotrienóis, que são a vitamina E também, que combate o câncer. Os tocotrienóis combate a atleta ferose. Os tocotrienóis combate o câncer. A coenzima Q10 e a vitamina K. Vitamina K e coenzima Q10 são primos e irmãos, são parentes da mesma família. A família é dos cromanóis. São lipossolúveis. Por isso que deve ser tomado depois do almoço, depois do jantar. E a absorção chega a ser três vezes maior. Angélica Rodrigues. Não dá nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte, o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível. Porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansi em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Obrigado. Meu nome é Mário, sou de Belo Horizonte. Gostaria de dar o meu depoimento a respeito do Dr. Lair Ribeiro, que na minha opinião é um dos melhores especialistas médicos que tem no Brasil. Eu tinha um problema de estômago, uma gastrite muito forte, uma hernia de hiato. e a partir de um vídeo que eu vi no YouTube, eu sigo o canal dele, ele indicando que a gente fizesse o uso do cloridrato de bitaina e da aloe vera, no caso. Eu comecei a fazer esse tratamento e melhorou assim. Hoje eu não sinto mais nada. e deixar o meu agradecimento. Muito obrigado. O senhor é um excelente médico. Eu não tenho nem palavras. Siga o seu canal. Até então, eu estou até vendo um vídeo aqui. E assim, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Ó, é o melhor que está tendo. Doutor Lair Ribeiro.